Quer comprar ou vender sua conta no DDTank Brasil? Venha para Galvez Vendas. Compre e venda de maneira rápida e fácil. E o melhor, todos os nossos valores são negociáveis. Para anunciar, clique em Quero Anunciar e entre em contato comigo. Temos o chat para agilizar sua compra ou venda. O link do site está na descrição do vídeo. E aí, rapaziada, beleza? Ailton aqui. Cara, você está bem de noite. Eu estou aqui no Dragon Tank. Eu ia deixar para gravar uma evolução amanhã. Só que eu preciso dourar a roupa aqui, pelo menos. Eu não quero fazer isso fora do vídeo, beleza? A continha está aqui com 340k. Queria agradecer muito ao Marcelo, mano. Ele está ajudando nas missões. Eu estava com uns dias sem jogar e ele estava salvando. Amanhã, possivelmente, eu vou estar gravando um GVG com ele. Mas eu estava jogando aqui um pouco. Acabei de fazer um CSA, daí eu fiz um BA. Aí eu vou estar dourando a roupa. Mano, para quem não conhece, o Dragon Tank é uma versão antiga do jogo também. Se eu não me engano, o dono dele é o Night Dragon, o Samouka. O link está na descrição aqui, rapaziada. E ele é um pouco diferente do Brasil, que você consegue cupons em batalha. Dito isso, vou tentar dourar aqui rapidinho. E assim que dourar, eu vou dar o pause, né? Até por isso, eu estou com o microfone um pouco próximo. Teve um dia que eu gravei a noite que foi no Brasil e eu estava precisando fazer um consumo lá. E não tinha como passar daquela noite, velho. Daí eu até gravei, o pessoal falou que saiu baixo. Toda essa vez eu vou deixar o negócio bem aqui pertinho. E quem sabe eu posso fazer um ASMR para vocês também. Vocês vão gostar. Não. Isso daí é só para quem vê muita coisa no YouTube mesmo, tá ligado? Eu conversei com o Fabote também, mano. Ele me disse, ó. A taxa de Gold é diferente da do Brasil. É bem mais hard. Sabe, rapaziada, quando lançou o Gold no servidor antigo lá no S1, né? Quando era S1 e S2 só no Brasil, que agora é tudo unificado. Que era o antigo S1, S2, S3, S4. E agora o S2, ó. Que deveria ser S5, mas ele é S2. Por causa que o S1 é S1, S2, S3, S4. Cada passada dele. Vocês entendem. A taxa de Gold era muito difícil. E aparece aqui, mano. Por exemplo, Coruja tentou olhar do Goldar e não conseguiu. Caramba, foi muita pérola já. Já foram 30 pérolas, eado. 33. Caralho, olha. Era difícil assim mesmo, eu não vou mentir. E eu lembrei que a primeira coisa que veio foi o chapéu. E quando dourou o chapéu, eu peguei 100k de FC. E foi aí que eu virei o top 1 do servidor. Mano, estava uma disputa acirrada. Eu contra o Porco. O Porco estava com, acho que, 92k. E eu estava com 91 pouquinho. Só que a diferença é que o Porco tinha o chapéu dourado. Rodou dourado e disparei no top 1. Só que não adiantou nada. Por causa que o Porco estornou tudo e foi para o outro servidor. E também no outro servidor ele estornou tudo. E depois ele chegou a aparecer nesse novo S2 da Letra aqui Brasil. Só que novamente ele colocou e estornou tudo, mano. E sabia que eu disputava com esse cara. Eu falava, caramba, o maluco tem mesmo, hein? Me fude. Graças a Deus tiraram esse mercado pargo. Foi porque eu não aguentava mais, não. Eu estou devendo para vocês comprar o meu tripé. Eu estou olhando aqui do lado, que eu me vejo. Ainda não tive a oportunidade de comprar. Eu vou estar comprando na Amazon. Só que eu estou esperando para fazer o pedido. Por causa que eu também vou pegar o meu mousepad. E vou comprar uma barraca. Essa barraca eu vou estar te seguindo com o meu amigo. Esse vídeo provavelmente vai estar sendo postado sábado. E sábado, essa hora, meu amigo, eu já vou estar muito doido. Por causa que sábado de manhã eu estou viajando para casa do meu amigo meu. E lá a gente vai acampar. É um salve para o Sr. Fels, para o Lux, também para o Vini. Para todos os meus amigos de um grupo em particular que vem os meus vídeos. Eu não vou dizer todos os nomes de vocês aqui, mas eu amo vocês da mesma forma. Volto aí na casa deles lá. E eu acho que essa agude não vai ir. E a gente vai acampar e vai tomar uns negocinhos, tá ligado? Muito bonito lugar lá que a gente vai acampar. Mano, eu vou descer um pouco o microfone aqui, que a minha mão está doendo. Esse microfone não é leve, não. Eu vou trocar de mão. O bagulho não é fácil não, viado. E, mano, vai falhar tudo, tudo. Eu não estou acreditando, velho. Foram 88 já, 89. Mano, eu tinha 98, velho. Não, mano. Esse daqui é bem mais difícil que o Brasil, viado. Foram 100 pérolas de roupa, mano. 100 pérolas de roupa falharam. Falhou tudo. Então é isso. Se você está querendo um servidor hard, esse é o servidor. Eu vou terminar a primeira parte aqui. Vou dar um pause. Vou fazer os combates sem a roupa gold. Fazer o quê? Mas, beleza. Volto já. E, rapaziada, a parte 2 aqui, mano, demorou. Deixa eu falar para vocês. Era para ter gravado ontem e não consegui. Só B.O. que aparece. Manos, eu vou pegar aqui umas paradinhas para fazer. Como vocês viram, eu tentei dourar. Não tive sucesso. O que a gente vai estar fazendo agora é dar um upzinho e fazer umas fusãozinhas, né? Rapaziada, o próximo vídeo, no caso o vídeo de amanhã, que amanhã é domingo, eu vou estar gravando um GVGs, não sei em qual servidor ainda. Vai ser o seguinte, eu vou querer fazer um vídeo de perguntas e respostas. Tanto que o título do vídeo vai ser, acho que alguma coisa envolvendo quarentena. Eu vou falar um pouco sobre. Tem gente que quer ver, tem gente que não quer. Não é um vídeo para agradar todo mundo nem nada. É um vídeo conversando, trocando uma ideia real que eu estou querendo fazer faz uns tempos aí. Deixa eu colocar isso daqui. Tenho que jogar mais isso daqui. E é isso. Então no próximo vídeo, por favor, peço que vejam. Vamos ver como vai ser o desenrolar. Peço também que deixe suas perguntas. A dona Lourdes acabou de passar ali no fundo. Às vezes passa, olha assim. Mas beleza, deixa eu colocar a arma que dá mais FC aqui, que no caso é a Foiz. O Marcelo está aqui no Discord já me aguardando. Manos, os vídeos eu achei que estava saindo o áudio, eu não estava. Por quê? O que estava acontecendo? O fone de ouvido estava conectado em uma entrada aqui do microfone. E não estava saindo no gravador. Agora o que eu fiz? Eu consegui conectar. Não conectei no PC, mas tem uma entrada aqui no teclado. Conectei e agora sim vai sair o áudio da Cal certinho. Sem problemas. Mano, esse teclado é muito pesado, velho. Ele tem um quilo e meio. Nunca vi igual, papo 10 mesmo. Manos, o que eu preciso falar do Dragon Tank? O Marcelo está jogando aqui, ele está fazendo 80k de ar. Mano, 80k de cupom de ar. Quem não sabe que tem cupons de batalha, ele também tem umas missões que dão baú de cupons. E esses baús, quando você abre, você pega cerca de 4k de cupons. Não é tipo um aleatório. Mas os baús que eu vi que tinha na conta aqui, pegava 4k. E todos os dias eles fazem um consumo de 80k, velho. O que eles compram? Comprar o alto-falante. Porque o alto-falante aqui tem um preço diferenciado. Se eu não me engano, é cerca de 8k. A ideia aqui, ó. Todos eles fazem 80k. Pega as pérola de gold, pega os anelzinhos. Pouco a pouco vai fortalecendo. É muito bom. Vamos começar. O UFC da conta era pra estar maior, mas como vocês viram, falhou o gold da roupa, né? Infelizmente. Vamos partir pras coisas que dão pra fazer. Creio que é o palpete. Esse palco com os dois níveis, hein? Um nível upado. Até mais. Outro nível. Vou consumir todas as comidinhas. O pet não vai... Nossa, 1000% velho. Aí, ó. Pou três níveis. Vamos ver como é que ficou. Subiu um UFC da hora. Não vou mentir, não. Agora eu vou jogar um pouquinho de exame que tem. Creio eu que não vou upar. Porque aparentemente o exame dessa conta é bem upado já. E eu nem peguei o exame. Beleza. O negócio que vai dar UFC pra caramba, velho. Cartinha. Essa cartinha aqui vai pro nível 30. E com isso, mano, vai dar pra atualizar o atributo. Vai subir um pouco mais. Vai ficar da hora. Aí, nível 30. Top. É o nível máximo aqui. Posso fechar aqui. Posso atualizar. Geralmente a gente já troca logo de prima. Vamos ver se a gente já achou um atributo. Olha, esse daqui tá interessante. Já dá uma agilidade. Mano, eu sou apaixonado por agilidade. Oi, caramba. 85, eu vi ali, mano. Eu não vou fazer muita troca. Porque o negócio desse daqui não é legal de ficar fazendo. Ó, vou trocar. Nossa, esse daqui veio bem melhor. Vou deixar aqui já. Top 346. Mano, UFC é muito bom. Vamos pras fusões agora. Tem muita tentativa de muita coisa. Que o Marcelo guardou. Porra, novamente, Marcelo. Você é o cara da hora. Aqui eles não separam, rapaziada. Aí é tudo manualmente. Sem erro. Beleza. Quem não sabe antigamente se fazia assim. Você ia mandando bala aqui. Eita, Giovana. 11. 11. Mano, eu tô com uma tendinígia. Eu acho que meu braço tá falhando. Eu tô jogando muito jogo de celular. Muito jogo de computador. Senhor do céu. Mas esse é assunto pra falar amanhã no vídeo de quarentena. Eu ia viajar, mano. Só que eu perdi hora. Fiquei desanimado de ter perdido hora. Acabei de acordar. Fui dormir mó tarde. Fiquei jogando. Tô muito vagabundo. Senhor do céu. Por favor, não façam isso, mano. Tô muito desleixado. Isso não é legal. Mas novamente ressalto. É assunto pro vídeo da amanhã que eu vou estar falando sobre. Deixa eu colocar um aqui. Dá pra fazer mais um. Desmontar. Provavelmente essa parte aqui. Davin vai dar um corte. Conheço bem ele. Vai dar um corte no vídeo. Não vai dar um corte na garrafa de vódica. Não queria. Pra que eu ainda vou viajar hoje, viado. Se der os cinco minutos e mim, maluco. Bota a mala no carro e vou. Caramba, mano. É muito fragmento mesmo, viado. A mão aqui já tá cansada. Cansou. Acabou a mão do homem. Vou até tomar uma água aqui que já tem que hidratar um pouco também. Tô preparado aqui, ó. Duas garrafinhas de água. Só comida. Daqui a pouco eu vou buscar. Um pouquinho gripado também de novo, senhor do céu. Qualquer gripe aqui, ó. Já fica um pouco com medo. Você tá ligado como que o homem gripado é? Que coisa chatinha de se fundir. É muito... Mano, é muito fragmento, velho. Por isso que tá chato. É muito mesmo. Tipo, mais de qualquer evolução que eu já fiz, eu acho. Creio eu. Esse pack não. Deve ter umas antigas lá aqui. Quando direto vinha a promoção de 300k, daí já vinha a dobro também. Devia pra gente fazer e pegar bastante fragmento das coisas. Ô, Giovana, vamos lá. Nossa, isso daqui vai ficar longo, mano. Tipo, pra vocês é de boa. O problema é pra quem acredita. Pagar um iFood pra ele amanhã. Tá me ricobrando mais. Não, mentira. Já tô devendo um iFood pra ele. Tipo, cobro o que já tem a ver, mano. Pô, daqui o que podia ir é um ascendente dom, hein. Agora, esse escudo aqui, rapaziada. Os caras falam que é o negócio mais foda de se fazer. A conta que eu peguei, eles falam que foi sorte minha, porque já tem. Ó, tem bastante tentativa dele. Até, inclusive, tem uns fragmentos, umas tentativas lá. Eu sei que se eu fizer um, vou chamar o divulgador. Como de costume. Muito... Mano, muito da hora esse escudo aqui. Não vou mentir, não. Tem mais uma tentativa aqui ainda, ó. Nice. Esse daqui é o zoaiômetro meu, matemática. Ó, é quatro aqui. Cinco aqui. Cinco aqui. Dezessete aqui. Cinco aqui. Acho que já tá chegando ao fim. Oito. 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 O pai é bom de matemática, tá, rapaziada? Então, eu tenho que respeitar a história. Dezesseis. Dezesseis. É, aqui... Aqui não deu muito certo, não, viado. Acabei de acordar. Dá um desconto de ideia real pra mim aí, por favor. Aqui é vinte e um, cara. Esse daqui é o C. Por último, vai faltar o Ascendente Dom. Sai, sai. Sai daqui. Eita, Giovana. Tenho bastante tentativa, hein. Mano, minha mão cansa, literalmente, viado. Eu quero pegar um travesseiro e botar meu braço aqui. Porque ele não tá aguentando mais, não. Falou, chega pra mim, viado. E eu aqui nem tô jogando valor, não. Porque o negócio aí fechou. Só volta dia dois. Tô um pouco triste. Não vou mentir, não. Não tem pra que negar. Pô, se pá que faltou fazer um fragmento aqui, ó. Desse daqui. Ai, Jesus, Cristinho. Dá-me forças, viado. Dá muita confusão. Os cachorros na rua latindo. O fim do mundo. Falhou tudo. Esse aqui tem mais chances pra fazer também. Fusão falhou. Fusão falhou. Vamos tentar logo, ó. Isso daqui é uma... Vai ter uma chance só. Colocar só um. Um. Oita, Giovana. Um. Colocar os quatro no final. Fusão falhou. Aquela coçadinha nas orelhas aqui, ó. Ih. Vou dar uma catucada e ver se já acorda. Tô acordando aos poucos, viado. Tô indo aos poucos. Tô que nem carro a álcool em dia frio. Tá ligado? O golzinho quadrado lá. Tá ligado? E deixar um pá de tempo aí. Olha o tudo. Caramba. Vale funcionar. Eu sei como é isso. Ó, acho que vai um, hein? Foi. Nice. Não, dá pra saber. Quando eu falo que vai, é que o negócio vai, tá ligado? Agora o dom. Agora eu embalei, já. Não, agora vai tudo. Vai fazer um dom também, ó. É, nem sempre a gente tem sorte, rapaziada. Tem um pessoal que já deu PM. Tô perguntando se tô gravando. Mandar um alto-falante em seguida. Pro pessoal mandar o tomar no cu. Da mesma forma que eles mandam o Fobot aqui. O Fobot manda um salve, rapaziada. Tipo, ninguém se importa. Errado, não estão? Ou não fiz? Quatro. Nossa, lança, acho que vai fazer também. Quatro. 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 Vai fazer um desse? Ó, fiz. Aí sim. O pessoal já tá mandando PM. Ó, vamos fazer uma lança agora. Vou mandar em PM também, ó. Olha lá, fiz uma. Daqui a pouco vai começar os peixes. Se eu fizer o escudinho do capitão, viável. Aí sim vai ter PM. Fazer o escudinho. Fazer o escudinho. Mano, o escudo vai. Fazer um escudo e o rapaziada vai ficar doido, viável. Papo 10, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sobe um escudinho aí, ó. Ih, não vai. É, deu bom. Quatro fusões. Eu acho que não tinha dom ainda, ó. Agora tem o ascendente dom. Lança. Acho que a conta não tinha. Mano, sabe o que é da hora que eu fiz a lança? Se não me engano, tem uma missão aqui. Ó. Eu posso trocar. É. Ixi, quem tá me ligando? Eu vou atender com ninguém agora. Eu posso trocar essa missão. Vai ter 13 dos 6. Eu tenho que fazer mais 200 PVP. E eu vou pegar o bambu. Tipo, arma nova. Pra você ver que legal. Aqui você troca a lança. 600 PVP. E consumir uma quantidade de cupons. Como tá consumida. Boa tarde. Boa tarde. Tô gravando. Per salve. Deixa a PM. Vou mandar alto. Tamo junto. Salve pra rapaziada aí. Olha, mano. Aqui é bem movimentado, mano. Isso é da... Não, isso é da hora. Salve, salve, Yumi. Saudades dela. Leonel Messi, Gakt, Musa, Loki, Sarah, Gus. Saudades dela de novo. Fluminense. Vai, Flada não. Flada não. Flada. Salve, Gordin. Agora eu vou voltar pra conversa aqui com o Marcelo. Fala comigo, Marcelo. Muito boa tarde. Como é que você tá, Marcelo? Fala, bonitão. Manda salve. Bora, GVG. Tô gravando. Fazer tudo agora, cara. Bora, GVG. Viado. Também, mano. Falei, nossa. Fiz quatro raras. E não tinha dom na conta, né? Não. Tinha o verdadeiro só. Sala 77. Opa, deixa que eu vou na sua. Eu fiz aquela fúria sagrada de Paul, mano. E ela é, tipo, boa. E agora dá pra pegar o bambu na conta, né? Sim. O GVG tá contando também, irmão? Aí sim. O problema é seu. Igual o Fabinho lá. Entendi. Não sei se foi pra mim. Se foi, eu vou ignorar. Conversei com o Fabote sobre um cara aí que anda fazendo vídeo. Não vou citar o nome aqui, mas ele falou a seguinte frase. Eu não pude concordar mais. Formiga a gente ignora, pisa em cima e não dá moral. Falei, rapaz, você foi filósofo agora. Olha lá, o cara fez a fúria sagrada de Paul também. Tem gente que gosta de falar a fúria sagrada de Paul. Ixi, mano. Eu não botei as habilidades do Pet, já. Ei, cara. Eu jurava que eu ia fazer um escudinho do capitão. Daí o pessoal ia xingar. A hora que eu fiz a terceira, a terceira ara, eu vi um PM assim. Para de bugar. Deu, caralho, não dá. Tá no sangue, mano. Rapaz. Um dia vai. Fé em Deus que ele é justo, irmão. Nunca se esqueça. Passa na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Já mandei um verso aí. Olha. Ô, então, mano. Quando eu vim para cá, o rapaziada falou que o negócio que é mais difícil de fazer é o escudinho. Daí eu vi que tem na conta aqui já um ou dois, se eu não me engano. Ou tinha um e tinha uns fragmentos. Tinha uns fragmentinhos. Quando é que é de entrar missão nova aqui? Por exemplo, no Brasil hoje tem uma atualização e tropagem missão nova lá. É, hoje entra a missão de recarga. Ontem, ontem, ontem entrou a missão nova. Para a Frita e a Rafa, para 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 a Rafa. Olha, a missão de recarga dá até uma suadeira aqui, Liano. Não, ontem... Você tem o Nubank? Mano, eu estava falando no grupo com a rapaziada ontem. Aí, eu estava falando de coisa de gastar. Eu falei, eu nunca somei. Aí, o Nubank está ligado que se você digitar, aparece a quantidade de compras e o valor. Sim. Eu digitei o meu. Tipo, eu faço recarga em outros cartões também, mas o Nubank é o que dá para somar tudo. Deu 21.526. Nossa, dá uma tristeza no coração. Não, dá uma tristeza no coração pensar que um ano, cara. Oh, dá para ter dado a entrar em uma casa já, mano. É vício. É vício. O jogo é vício. Que nem outro dia, eu estava falando com o Lucas Albert. Sabe quem é ele, né? Aí, a gente estava falando de jogos de celular. Mano, eu catei o jogo de celular. Catei lá o histórico de compras na Google Play. Tinha um jogo que eu jogava, Magic Rush Heroes. Catei lá, mano. Tipo, porra. Tem lá, tipo, 326,99, que era a recarga máxima de diamante. Enviado. Só dessas, eu contei umas 27, mano. Falei, caralho. Joguinho de celular. Agora a porra do FooFire que eu estou jogando também. Puta que me pariu. Não, é tudo jogo. Agora tem vídeo que eu vou jogar nessa, mas é porra. É, não. É porque não é difícil. O cartão fica salvo. É só você, tipo, botou a digital, compra a feita. Não, devia de proibir essa porra. Devia de pedir duas senhas, ligar pra sua mãe, pedir pra sua mãe, confirmar com o pai. Fala, não, tá tudo bem. Ai, não! Fiz uma cagada. Eu fui coletar uma missão, troquei a cabeça de boi pela lança. Ah, normal. Mas dá pra trocar de novo depois. Ah, só. Ó, aqui, deixa eu dar um... Aqui foi o que eu falei, ó, rapaziada, ó. Aqui tem os baús de cupons, ó. Tá vendo, ó? 4K, 4K, 4K. Detec Brasil, fica a sugestão pra vocês aí, ó. Tá morrendo? Eu vendo cupom lá no Brasil, no servidor 1 e 2. Servidor 2, acabou. Aí o Hudson tá devendo 200k de cupom pra mim, que eu emprestei pra ele comprar os blocos. Servidor 1, mano, eu coloquei 50k, inclusive não gravei, peço desculpas. Foi na hora, viado. Entrou, saiu. Tô quase, tipo, querendo vender a 3 real, que eu consigo fazer mais recarga. Eu vendo a 2,50. Ainda tem uns link-up de desconto, eu falo, mano, eu já faço, tipo, contadinho. 2,50 pra não ter nem preju. E olha, mal e mal tem um lucro de 10 real. 10 real. Tipo, faço pra movimentar o servidor. Coisa que os administradores do Detec Brasil quase não fazem. Mas... Tem uns, ó, faz um desconto. E eu falo, puta, viado, não dá. O desconto, não dá. Mas quando vem em dobro, nossa. Ô, quando vem em dobro, viado, eu comprei 1 milhão e meio de cupom do Hudson por 1.500 real. Paguei 1 real. No carro. Aí, tipo, o mínimo que eu aceito vender é 2 real, 2,20. Tipo, de resto é 2,50. Cupom pra caramba, viado. Pra caramba. Lá, literalmente, cupom é ouro. Aqui, aqui também. Tipo, cupom é ouro também. Lá, você ganha ouro na batalha. Aqui, você ganha cupom na batalha. Mesma piada. Plim, plim. Ai, caralho. Mundo canibal, saudades. Pô, vamos trocar de sala. Vem, né? Bora. Eu acho que burrou aqui. Caralho. Fala 40. 40, nossa. E aqui, eu mandei um alto, a rapaziada é um fervo. Lá, nem tanto. Lá, tipo, rapaziada, tipo, que tem alto, fala, tem sujeito pra pomadar tudo, não vai com a minha cara. Não entendo por quê. É que a maioria, mano... Não, o que tá acontecendo no servidor não é o seguinte. Tem bastante gente boa, só que tem uma sociedade lá que eu gosto muito, que tipo, tem muito, é um termo que eu não gosto de usar, pessoas que logam na conta dos outros, famosos escravos de contas, que eles estão logando e eles se acham, tipo, na conta dos outros. Inclusive, tem um amigo meu que ele tirou o acesso do cara porque ele pegou o print do cara falando que ele é dono da conta, não sei o quê, e tipo, humilhando os outros na GVG. Tipo, tava humilhando gente da minha sociedade. Aí, o que que acontece? Os caras tão xingando, 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 eu logo lá, os caras sonam. Aí, tipo, eu mando um alto, tipo, bora GVG, não sei o quê, daí fica, ah, o Corjei desumido, de não sei o quê. Porra, mas na hora que eu tô off, a minha sociedade lá é falida, é não sei o quê, não sei o quê. Aí, de novo, eu coloquei as habilidades do Pedro. Aí, eu logo, tipo, vamos, vamos, vamos ver, vamos ver. E aí, dispersou tudo. Fora, mano, é fora. Oi, esse. Aí, eu nem falo nada. Esses caras aqui, é... Esses caras aí, é forte, hein? Ou não? É, esse GVG aqui é fora, velho. Epa, já cagou no pau aqui. Ah, ih, meu filho. Quer ver, ó, 10. Tem que ficar com o lá. O cipaco, eu vou gelar o de trás, aí não arrebento o da frente. Você tem a angula da frente? Vou fazer isso mesmo, viado. Vou ter pau. Dá pra lá. Caralho. Não, eu arrebento. Não, tá morto. Aí, complicou um pouco a vida. Aqui tá gelado já. Nunca errei gelo. Se tem algum vídeo meu errando gelo, não errou na conta, não. Ou o meu gato passou em cima do teclado e atrapalhou. Aqui é 19. Nice. Lembra eu colocar a habilidade... Eita. Eu vou dar pau só por... Um, dois, três, quatro. Pera lá. Um, dois, três, quatro. Minha força. Eu não ia mandar pau, mas como eu tô sem a habilidade do pet, eu vou mandar por garantia. Ihhh. Lagô. Gatinho fia da mãe. Olha, fala pra você, mano. Esse gato... Esse gato aqui é terrível. Pulou na cama e já tá dormindo. Ah, não. É complicado. É complicado. Não. Não, pra mim não. O pool da foice, pra mim, é só... Eu que... Meu gato aqui atrapalhou mesmo. É que ela é grande assim, mas tu vai ver o tiro e ele só pega na pontinha dela. É grande, é. Obrigado. É, se você tá falando, eu não vou dizer nada não. Eu vou agradecer. Muito obrigado. Mas relaxa. Relaxa que eu tenho dois pool aqui e tenho três... Olha, você de novo. Mata. Bagaça. Bagaceia. Não, eu morro, mas eu tenho dois pool e trinta de dano. Aí... Olha, habilidade do pet ainda. Aí complicou. Aí o gato que saiu do quarto aqui pra ir aí, né? Pra falar. O gato, o gato, talvez, tá foda. É, sobrinha, gato, essas coisinhas. Ó, eu geralmente trago um gelo e dois pool. É... Dá bom isso aí ou não? Três gelo aqui. Três gelo, viado. Essa já era, acho. Olha, que pool bonito que ele... Não, ele acertou um belíssimo pool de cabeça de boi e deu dano no parceiro dele ainda. E aí, credo. Não fala esse nome, não. Nossa de Deus, filho. Por que que girar vai de cabeça de boi e equipe? Porque joga antes, tá ligado? Não importa se tem mais agilidade, pelo menos... Ah, só. Ó. Quer pool? Olha o vento, viado. Seis, sete... Tá, prelo. Vou atirar na força e tentar, velho. Dá, dá pool nele, ó. Só por... Pra eu matar mesmo. Ó. Ó, ó. Ó, na... Pegou. Nossa senhora. Faltou o pool. Se eu mandasse o pool, eu matava. Mas eu acho que você leva um... Vai voar, não tem delay não, filho de Deus. Você acaba... O problema é ele, tá ligado? Porque ele vai matar tanto o fudano. Não, mas ele não tem... Só se o cara gelar, por causa que ele bateu o fudano também. Ninguém deu delay aí. Tá vendo? Eita, que mentira. É. Aí... Ah, aí... Matou não. Se fudeu. Usa um escudinho aí, ó. Escudinho e delay. Eita, o cara lá. É, então, é o que eu percebi. Realmente, não... Gostei muito. Não vou mentir. Vai acertar o parceiro, quer ver? Acertou o parceiro. Se fudeu. Eita, jogador. Dá um seco aí, ó. Anda pra frente e dá um seco. Pra você pegar ângulo alto. Manda mais um pouquinho, se quiser ainda. Pra você pegar o ângulo. Vai. Vai lá, dá um seco. Oxi! Porra, mas teve 3 delay, caralho. Não, não tá certo isso aí, não. Agora não... Era pra ter sido você. Se fosse você, filho, eu ia falar o ângulo pra você aqui, ó. Decoradinho, ó. Bala, matava. Mais uma, mais uma. Só pra fechar bem, que já deu meia hora. Esse daqui é a parte 2, já. Caralho. É, aqui tem conteúdo, velho. Dragon Tank, os vídeos estão ficando muito longos. O rapaziada gosta. Foi bom. Mas eu provo que o editor vai cortar bastante. Que eu falei, tipo, boa parte disso foi fazendo a fusão de fragmento primário pra avançado. Ó, 3 gelo. Agora eu vou jogar... Sério. Vou ligar o monitor aqui. Ó. Agora é pra finalizar. Não, agora é revanche. Se eles dão full dano em algum de nós, né? Opa. É isso. 13, mais ou menos. Se vier em mim, né, God? Eu queria que ele me acertasse, que daí eu fazia um tipo... Nossa, ele errou isso aí, né? Olha que mentira. Mentira. Bate full nele. Rebenta. Regaça. Se acertar só. Ó, me tira. Ó, me tira. Vou tomar um daninho do pet aí, mas... Não, agora ele se fodeu. Ih, agora eu me fudi. Ô, viado. Para de gelar eu, deixa eu jogar. Ah, agora fodeu. Não, gelo saudades dela. Porque daí... É... Eu posso sair, se pá. Cadê? 10. Tá, já vi um ângulo da hora aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte. Por que tem uma rapaziada que consegue usar escudo e gelo e eles fazem algum bug? Não, é por causa que tem agilidade, tá ligado? Ah. Eu já vi cara com menos agilidade que eu fazer isso, hein? Falo mesmo. Aquela coçadinha nova. Rebenta um. Só escolhe um e dá pó. Daí eu termino. É. Escolhe qual você quer bater e bate. Batendo fascista. A vontade. Aí comprou. Você mudou um ângulo? Me! Não, calma lá que vai dar bom ainda. Agora vai dar bom. Deu ruim. Se eu jogasse, eu ia dar um pó. Ele ia matar, porque ia dar perfurante. Ela morre num pó teu, cara. E se pá, você... Você morreu. Morreu não. Me! Aí tá mentindo, viado. Eu não jogo não, caralho. Quem que morre num pó meu? Ele ou ela? Ela, no caso, é a saudades dela. Aqui tá na frente. Então tá morto já. Dessa vez não tem gato aqui não, hein? Tem que gritar um. Gritou. Matou. Ei, chovão. Mas tu é ruim, hein? Aí. Corta, corta, corta. Não, aqui que não tem corte. Aqui não tem corte, não. Tavim, fala que aconteceu algum lag aí no jogo e tal, com estabilidade. Não. Por isso que eu não acertei. Aí, errou, errou. Se fodeu. Ih! É mal complicado que ele vai dar um tatu com dano, né? Porém que tá sem gold aí, um tatu que te mata. Se tu matar ela, ele vai te matar. Eu vou arriscar minha chance. Dá dano, hein? Não tem mais. Fodeu. Aí já mata. Matou. Matou, gritou, matou. Ele vai gelar, gelar e tá tudo com dano. Que bala, hein? Caralho. Isso aqui é tudo calculado. É, ele tem que ver que o vento tá forte, né? E talvez eu não vá sair do escudo já. Ele vai ter que gastar mais gelo. Ó, não saiu o meu escudo. Agora ele perdeu o escudo. Tá, eu vou ter medido e você vai ajudar ele. Você vê assim. Caramba! Gritou bem, hein, mano? Saudades do meu hoje aqui, não foi? Ô, eu vou finalizar. Ah, 35 minutos já, velho. Mas nós jogamos um pouco aqui. Quer deixar um beijo pra alguém? Pra mãe, pro pai, pra vó. Minha avó acabou de passar aqui de novo. Um beijo pro meu avó e pro Luciene, mano. Perereca. Um, Luciene. Ah, o Perereca. Que aí, pago e chato do cara. Eu adoro ele. Pera lá, já varto. Rapaziada, o vídeo vai ficar por aqui. Vocês estão vendo como que tá sendo a dificuldade do menino que só que tá acostumado com vitória, vitória, vitória. Ó, não dou por desistir, não. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. O vídeo ficou bem longo, mano. Tipo, na somatória total sem edição vai dar uns 40 minutos. Creio que o Tavinho vai baixar pros 35. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Valeu, falou. E a nós. Lembrando que o link do Dragon Tank tá aqui em cima. Beijão, falou. Tchau.